Agora vocês vão entender tudo, vem comigo E aí turma? E aí galera? E aí galera? Uma hora tô chegando, meu amor Às duas horas celular descarregou Vou passar ali no posto pra comprar Chocolate e pipoca pra levar Já são três horas e você não deu notícia Tô desconfiada que isso é caso de polícia Eu vou mandar prender você Leva ele, pode levar Prende esse safado pra ele não me procurar Leva ele, a injustiça me enganar Prende ele, não precisa mais soltar Leva ele, pode levar Prende esse safado pra ele não me procurar Leva ele, a injustiça me enganar Prende ele Cinco horas amanhã cadê você? Mandou mensagem meia noite e vou te ver Uma hora tô chegando, meu amor Às duas horas celular descarregou Vou passar ali no posto pra comprar Chocolate e pipoca pra levar Já são três horas e você não deu notícia Tô desconfiada que isso é caso de polícia Eu vou mandar prender você Leva ele, pode levar Prende esse safado pra ele não me procurar Leva ele, a injustiça me enganar Prende ele, não precisa mais soltar Leva ele, pode levar Prende esse safado pra ele não me procurar Leva ele, a injustiça me enganar Prende ele Eu vou mandar prender você Leva ele, pode levar Prende esse safado pra ele não me procurar Leva ele, a injustiça me enganar Prende ele Prende esse safado pra ele não me procurar Leva ele, a injustiça me enganar Prende ele Prende ele, a injustiça me enganar Eu vou mandar